Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos começando aqui diretamente da Cicobi Crédito Acapec no Distrito Industrial, pois vamos saber um pouco mais sobre o consórcio Crédito Acapec. E no programa dessa semana tem muito mais para vocês. E nós estamos aqui no Cicobi Crédito Acapec, no posto de atendimento localizado aqui no Distrito Industrial. Quem está aqui comigo hoje é o André Risse, ele que é Supervisor de Atendimento. Ele vai falar para nós um pouco sobre o consórcio Crédito Acapec. André, quais são os benefícios de se adquirir um consórcio? Olá Anderson, tudo bem? Os benefícios de adquirir um consórcio é que você consegue estar contratando um bem ou um serviço com taxas diferenciadas e livre de juros. Isso se adequando para estar realizando o seu sonho. Certo. E o consórcio é mesmo uma forma facilitada para a realização de sonhos? Quais são os diferenciais do consórcio Crédito Acapec? São sim, Anderson. Os principais diferenciais do consórcio Crédito Acapec é que ele não possui a taxa de juros e sim uma taxa de administração. Então você adquire um bem sem pagar juros nenhum no final da prestação. Certo. André, como acontece a contemplação do consórcio? Anderson, hoje a gente tem dois tipos de contemplação. Por sorteio ou por lance. Então ambos os tipos você pode ser contemplado no nosso consórcio. Certo. E qualquer pessoa pode adquirir em qualquer posto de atendimento da Crédito Acapec? Sim, Anderson. Basta ser nosso cooperado. E para estar se associando é muito fácil. Você pode estar se associando ou pelas nossas agências físicas ou pela nossa agência virtual. André, meu muito obrigado aqui pelas informações. E podemos perceber que a Crédito Acapec sempre caminha junto do seu cooperado. E você aí que nos assiste, procure uma agência mais próxima e fale com o consultor. Se cobre Crédito Acapec, muitos caminhos à solução. E nós entramos na semana Boti Promo em todas as lojas do Boticário. Ao meu lado está a Camila, para contar, pois já temos inclusive até lançamento. Isso mesmo, Anderson. Estamos com as nossas máscaras, que já são um grande sucesso da linha Make B, já com ativos poderosíssimos. Isso. Então cada vez mais o Boticário está aprimorando ainda mais a linha de Dermomake da linha Make B. Venha para cá para você conferir essa e muitos outros lançamentos, Anderson. Aliás, tem mais produto aqui nessa Boti Promo para essa semana, não é? Isso. Realmente, essa Boti Promo está arrasadora. Linha de Nativa Spa. Então, para você que gosta ainda mais de um hidratante, de shampoo na mesma fragrância, corra para cá, que nós estamos com produtos selecionados com até 30% de desconto. E também temos perfumarias, Anderson. Não pode faltar. Como as linhas de Malbec. Malbec Flame, Gold, Arrasadores. Realmente, aquela fragrância que você já chega chegando nos lugares. E as linhas femininas também. Nós estamos com a linha de Glamour e a linha de Florata. Então, realmente, você não pode perder essa e muitas outras promoções. Entra também Nativa Spa? Entra a linha de Nativa Spa. Tanto quanto cabelo, corpo. Então, realmente, aquela fragrância que você mais gosta. Ou até mesmo para você conhecer outras fragrâncias. Que nós tivemos também um super lançamento de Orquídea no ar. Viram só? Então, não perca. Você aí que, de repente, não deu tempo de presentear a mamãe. Aproveita essa semana. Boti Promo em todas as lojas do Boticário. E adquira aí. Seja para você, para sua mãe, para quem você mais gosta. Não é, Camila? Isso mesmo. Corra para uma de nossas lojas, que nós estamos aguardando a sua visita. Lojas do Boticário. Onde tem amor, tem beleza. E chegou aquele momento de falar da MedClean Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho. Ao meu lado, querido Noide, mais uma vez, que prazer estar aqui com você. O meu bem, o prazer é meu. Sempre. Sempre mesmo. Conto com você em tudo. Por isso que a gente tem essa parceria muito boa. Nós, aproveitando, vamos comentar da semana passada do cheque. Você, juntamente com o Sérgio, lá da Raposa, entregou para o berçário da Dona Nina. Então, ai, que paixão, sabe? Eu fico, assim, muito feliz, mas muito feliz mesmo, de ajudar. Por quê? Porque quando o Sérgio, desde o começo, que ele já ajudou a pai, então, cada ano ele ajuda. Faz dois anos que ele está com a Rosinha, ajudando a Rosinha. Então, eu acho espetacular isso deles, porque coincide, mais ou menos, com o aniversário da Raposa. Então, é uma maneira de homenagear a Raposa, certo? E dar para a entidade. E foi um sucesso, apesar que eu não pude ir. Mas foi um sucesso mesmo. Haja vista que o cheque foi bem gordinho. Eu me lembro muito bem o valor. 19.200. Tudo isso para o berçário da Dona Nina. É um prazer, não é? Tudo isso, não é? E a gente só tem a agradecer a todo mundo que foi que prestigiou o evento. É isso que eu falo. Lotou, né? E até eu falei para o Sérgio, da próxima vez, nós vamos ter que fazer em outro lugar. Mas aí perde o espírito, né? Então, a gente vai acalmar os negros. Espera um pouquinho, que a gente vai ficar lá mesmo. Está dando muito certo. E a população de Franca, ela é muito generosa, né? Tudo que a gente pede, que a gente propõe a fazer, na hora está o retorno para nós. Então, é só agradecer. Então, aproveitando aí, um abraço para o Sérgio, lá da Raposa do Ártico. E um beijo para a Rosinha Ailon, lá do berçário da Dona Nina. Mas vamos falar de MedClean, pois, essa semana, vamos dar destaque mais uma vez ao Cate. Lá vem o Cate, de novo. Lá vem o Cate. Então, o E-Social é isso, gente. Ele é muito dinâmico, né? Meu gosto. E agora também é o Cate, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. E eu vou deixar o Danilo falar direitinho como que é, como que funciona, o que foi mudado, certo? Mas eu penso o seguinte, todas essas mudanças, lógico, toda mudança é difícil, né? Porque até se adaptar, até se... Mas eu acho muito importante, porque, no final das contas, o que acontece? Facilita para o empregador e facilita também a nossa assessoria. Então, vamos lá saber. Vamos lá. Vamos lá. E aqui está o Danilo. Conta para a gente, então. Bom, prazer estar com você, novamente. Bom, de todos os serviços que a MedClean presta para o E-Social, né? Vamos dar ênfase hoje um pouco na Cate, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. A Cate, todo mundo sabe, é o evento 2210, no E-Social, né? Para acidentes de trajeto ou típico, que é no posto de trabalho, tem até dois dias para fazer o informe, dois dias úteis, e para caso de óbito, no mesmo dia. E a MedClean está disposta aí para fazer qualquer tipo de informação em tempo hábil para o empregador não ser penalizado. Vamos destacar algumas coisas, tá? Primeiramente, para elaborar uma Cate. É a principal dificuldade nossa hoje. Para elaborar uma Cate bem elaborada, primeiramente precisamos da RAT, que é o Registro do Acidente de Trabalho, que o funcionário recebe lá no pronto-socorro, no hospital, mediante a entrada do acidente. Essa Cate, o acompanhante do acidentado, familiar, ou alguma pessoa da empresa, tem que se atentar nas principais informações. Hora de entrada, né? Se o funcionário foi afastado ou não, nos primeiros 15 dias, que chama-se Cate de tipo inicial. CRM do médico. Qual parte do corpo ele machucou, ele se feriu. O que mais? E algumas outras informações, como, por exemplo, dias de afastamento. Esse é o primeiro passo. A gente está enfrentando alguns problemas, que é se o funcionário for afastar novamente, depois dos primeiros 15 dias, que aí já é pelo INSS. Então, é muito sério isso, por quê? Estamos tendo casos do funcionário chegar no INSS, faz a perícia, é afastado por mais 60 dias, e quando ele vai dar entrada na papelada, ele não consegue. Por quê? Quando o funcionário é novamente afastado, a empresa tem que comunicar à MedClean para que a gente faça Cate do tipo reabertura, onde ali eu vou informar quantos dias a mais ele vai ficar afastado, dependendo do INSS. Se não tem essa informação, o funcionário não consegue receber o benefício desse afastamento por mais de 15 dias. Então, é muito importante que comunique à MedClean. Outro detalhe, também, é o boletim de ocorrência. Se for um acidente do tipo trajeto, obrigatoriamente tem que ter o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência vai ser anexado junto lá no INSS, caso o funcionário for afastar por mais de 15 dias. Então, a RAT bem preenchida, boletim de ocorrência, estamos aqui prontos para fazer em tempo hábil, mas, lembrando que, se não vier preenchido, exatamente como eu estou falando, nós não conseguimos fazer o envio. Quanto mais detalhe, melhor, não é? Exatamente. Quanto mais detalhe, melhor. E se atentar na Cate do tipo reabertura. Porque se o funcionário for afastar novamente, estamos com alguns casos, que o funcionário chegou no INSS para dar entrada, não conseguiu receber o benefício, porque simplesmente não tinha uma Cate de reabertura. Então, se atentar nesses detalhes, que a MediClean vai cumprir o papel perfeitamente do lado de cá. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Sempre muito bom informar, e por isso que nós estamos aqui, na MediClean, então, assessorinha em medicina e segurança do trabalho, que está de portas abertas, para você que quiser conhecer um pouco mais tudo o que a MediClean oferece. Não é noidice, seja aqui na sede ou por telefone. Por telefone, por tal, entendeu? Então, nós temos vários meios de estar... O pessoal está acessando, ligando. Se precisar de alguém que vá até a empresa explicar mais tete a tete, não tem problema, vai. Eu tenho toda uma equipe voltada a isso. Então, nós estamos aqui. A disposição de todo o pessoal que tem dúvida, que não está muito bem esclarecida, é só ligar. É só ligar que a gente faz exatamente o que nós propomos a fazer, que é assessorar. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. E eu acabei de chegar aqui no nosso ponto de encontro, que é o Bitkin Maribar. Ao meu lado está o Roberto. Aliás, a casa agora tem novidade, não é, Roberto? Isso aí. A gente está sempre em constante adaptação e melhoria. Então, a gente buscando deixar o bar mais democrático para todos os públicos. A entrada agora é livre. Não tem mais desculpa para curtir o Bitkin. É só chegar. Qualquer pessoa é bem-vinda aqui. Então, assim, não temos a cobrança de 10%, né? E também agora não temos a entrada, a couvert, nem nada. Salvo algum evento específico mesmo, né? E é isso. Então, cada vez mais fortalecendo essa cultura da descontração, né? Da confraternização, né? O nosso foco é fazer as pessoas confraternizarem, celebrarem a vida. E principalmente bater papo, né? Que é uma coisa, sair do virtual e vir para o real, né? Eu acho que esse é o grande lance, né? A gente está cada vez mais virtual e o Bitkin é um lugar que prega isso, né? Nossa intenção é essa. Fazer as pessoas reunirem, né? E baterem papo. Seja em família ou entre amigos. É isso aí. Até porque a casa é tão agradável, tão aconchegante. E agora, livre para todos. Entrarem aqui e curtir toda essa maravilha, até porque oferece uma estrutura incrível. A começar pela gastronomia, não é, Roberto? Isso mesmo. A nossa gastronomia, né? Brinca com essa questão do mar e do bar, né? Frutos do mar, comida de boteco. E tem essa... E todo o nosso cardápio é muito autoral, né? A gente brinca que a gente não quer comprar um bolinho pronto ou um pastelzinho pronto. Coisa que qualquer lugar tem. A gente quer fazer sempre, né? Fazer... Tem a nossa identidade nos pratos, né? Então, tem... Tem para todo gosto, né? E a gente está em momento de mudanças aí também no cardápio. Então, a gente vai manter o que o pessoal adora aí. Mas vai trazer mais novidades. E também focar mais na parte infantil, né? Que é uma demanda que tem. Que, como o bar é muito familiar, eu brinco sempre, né? Que aqui a criança chama o pai para beber. A gente vai caprichar mais também nessas opções kids, né? Para a criançada comer. Já tem muita guloseima, né? Tem açaí, milkshake, tem picolé. Mas na parte gastronômica, a gente vai dar um tchan aí para a criançada. Até porque tem um espaço kids aqui que é incrível. Com um brinquedo aqui para as crianças. E vira e mexe também. Tem os monitores aí. A área kids aqui é um dos charmes aqui do Bitkin, né? O mais procurado. E a gente tem a monitora ou monitor todos os dias. E aos finais de semana a gente vai estar sempre trazendo também recriação. Então, além do monitor e da monitora que só está ali mais cuidando da criançada, vai ter o recreador que é mais ativo mesmo, né? Cria brincadeiras e pinta rosto e faz a bagunça toda, né? Ajuda na bagunça da criançada. Os papais adoram as crianças ainda, mais ainda, né, Roberto? E agora com esse friozinho chegando aos poucos aí, eu sei que tem muita coisa boa no cardápio. Temos a feijoada deliciosa também aos domingos por aqui, não é? Isso mesmo. O frio está chegando, mas aqui não falta opção. Tem a feijoada aos domingos, né? E no cardápio a gente já tem caldos deliciosos. A gente vai inserir mais alguns sabores, né? Principalmente para esse frio. E já preparando para a festa junina, a gente vai soltar nessa coisa junina, né? De vinho quente, quentão, chocolate quente para criançada. A gente devagarzinho vai acompanhando nas redes que a gente vai soltando todas essas novidades. E lembrando também que a gente concentrou por um período, né? Mas aos finais de semana, a gente está trabalhando mais aos finais de semana, né, concentrado. Então o rodízio, digo, o rodízio maribar, né, que tem frutos do mar, comida de boteco, passou para sábado no almoço e a feijoada que já era no domingo, né? Então é muita opção gastronômica. Aliás, por um preço excelente, viu, Roberto? Que é a feijoada juntamente com os petiscos ali, não é? Isso mesmo. A feijoada tem a feijoada tradicional, a feijoada de frutos do mar. Além de salada, petiscos, né? E no rodízio de maribar também, as porções nossas estão todas ali. Então é um momento até para experimentar várias porções nossas de uma vez só. E o cardápio está lá no Instagram do Beat King, né, Roberto? E com essa música agradável, ambiente, sexta e sábado e domingo, então. Sábado, almoço e jantar. Domingo, almoço e jantar também. Isso aí, sexta só jantar, sábado e domingo, almoço e janta. E a música a gente, né, sempre prezou e continua prezando pela qualidade musical. E assim, a gente está focado numa playlist excelente, eclética, de qualidade, para embalar esse bate-papo, né, que é tão importante, né? A gente confraternizar, bater papo, sair do virtual e voltar para o real. Aliás, vamos citar aqui o estacionamento. Isso, temos estacionamento na porta, né, então é só, é ali no Juninho Lava Jato. A gente passa devagarzinho ali que tem até manobrista, né, o nosso segurança, segurança manobrista, pode confiar. Vai ser muito bem cuidado o seu carro, super confortável. Chega na porta, estaciona e entra. Certo. Roberto, e as bebidas? Opa, então. Bebida, né, a gente... É um ponto que eu sempre gosto de falar, que a gente tem dez torneiras de chope, né? Então, assim, tem muita cervejaria artesanal, né, que se intitula cervejaria artesanal, que nem tem o tanto de torneira que a gente tem. Então, assim, a gente poderia... É também, além de tudo, né, além de tantos diferenciais, a gente também é uma cervejaria artesanal. Por que não, né? A gente tem, desde os chopes tradicionais, mas também temos os artesanais, pra agradar o pessoal que gosta dessa pegada. Então, tem o Brahma Black, tem o Antarctica, tem o Pilsen da casa, nós temos o IPA da casa, tem até chope de vinho e temos o Índica, o Ápia, né, tem o Guzi Island, que é um chope mais difícil de encontrar aí. Então, tem o chope Heineken. Então, tem pra todo gosto as cervejas. Nós temos as principais, pra todo gosto. E outra coisa, a gente vai, por conta de muitos pedidos, né, dos brameiros e dos de boa, né, dos bebedores de Antártica, eu mesmo, eu sou mais da Antártica do que de qualquer outra. A gente inseriu aí, não tá no cardápio ainda, vai tá no novo cardápio, mas já dá pra pedir, a gente já tem no estoque, Brahma e Antártica 600. Então, quem gosta da boa e da Brahma, pode pedir. Antártica original de ladinho é bom, é bom demais. E aquela promoção que todo mundo adora, do chope? Então, além de ser diverso o nosso cardápio em bebidas, né, tem ainda preço de qualidade, né. Então, tem a promoção que não sai do cardápio nunca, que é 3 canecas por 25, é o Pilsen da casa, 3 por 25, caneca de 500ml. E tem a Wipa da casa, que é 3 por 40, também, que sai bastante. Quem gosta do artesanal, é um Wipa bem gostoso, tem efeito de sucesso. E também, drinks, né, a gente falou mais de cerveja e chope, mas temos também vários drinks maravilhosos, né, as caipirinhas com picolé, que fazem sucesso, são refrescantes, refrescantes, mas tem muita opção. E várias doses, né, agora nesse frio também. Cachaça. Cachaça, nós temos, aqui tem até para tudo, né, por causa dessa brincadeira do Boteco Raiz, a gente tem Jurubeba, tem para tudo, tem Campari, né, então, tem pra todo gosto, né, e é isso aí. E vinhos, né, agora o frio entrando, tem também vinhos das melhores marcas aí, pode, quem é apreciador de vinho, pode vir também. Certo. Roberto, lembrando também, que o Bitkin, a casa está aberta para eventos corporativos, qualquer tipo de comemoração, aniversário, bodas, casamento, não é? Isso mesmo, é, a gente concentrou as atividades no final de semana, é por um período indeterminado, talvez a gente volte a trabalhar durante a semana, mas enquanto isso, e mesmo depois, a gente sempre esteve aberto e está aberto para eventos fechados. Então, enquanto a gente não está funcionando durante a semana, a gente está aberto a negociação, quer fazer o aniversário do seu filho aqui, né, da sua filha, é um ambiente maravilhoso, a área 15, a criançada adora. Entra em contato, a gente negocia algum pacote. Evento corporativo, a gente tem telão, dá para apresentar trabalhos também, né, reunião de trabalho, joga no projetor, né, slide e tudo mais. Então, é, são muitas opções, a gente está aberto, de segunda a quinta, que a gente não está abrindo, estamos abertos para qualquer tipo de evento. Aliás, eu já imaginei aqui fazendo evento, o aniversário temático aqui, meio praiano aqui, vai ficar legal, hein? É isso mesmo, aqui está aberto para todo mundo, né, todo tipo de evento. Aliás, não se preocupe com o frio por aqui, não, estamos aqui nessa área aberta, mas aqui na varanda temos todo o que fecha, praticamente quase que o bar inteiro, aqui para as crianças também é bem fechadinho, né, Alberto, tem cobertura ali. Isso mesmo, é, o frio está começando, o pessoal às vezes, né, tem um pouco do medo do frio, eu acho que é só na transição, né, na hora que o frio vier para ficar também, a gente não consegue ficar dentro de casa e vai sair. Mas é bom salientar que aqui a gente vira um salão fechado, porque a gente está com os todos, né, a gente fecha o salão inteiro de todo, fica maravilhoso, a área aqui descoberta, e se houver a necessidade, né, e a gente já está estudando a possibilidade de alugar aquecedores, né, e colocar no bar e principalmente na área kids, para a criançada brincar bem quentinho. Tá certo, Roberto, prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer é sempre meu. É para o Beach King Maribar. Olha, em uma tarde muito agradável, eu estou aqui com o doutor Ricardo Bovo, dermatologista, que está recebendo algumas mamães aqui para um café da tarde, é isso mesmo? Isso, boa tarde Anderson. Hoje a equipe montou um evento diferente, para nós batermos um papo com algumas mães jovens, para elas tirarem as ideias, uma coisa mais descontraída, sem muita regra, sem ter as limitações do consultório, para ser mais um bate-papo mesmo. Que bom, uma troca de informações, não é isso? Isso, trocar informações, tirar todas as dúvidas, cada um falar um pouquinho de si, da sua experiência, pegar dicas, né, dicas de cuidados, de skin care. Aliás, elas estão ganhando aí alguns mimos, tem até skin care, doutor. Então, o início de tratamento que a equipe preparou para elas, para elas darem sequência em casa, né, e assim, vou aproveitar, acho que vai passar depois do dia das mães, mas parabenizar todas as mães, as minhas pacientes, as mães de Franca, e convidá-las a vir conhecer o nosso trabalho. Aliás, olha, adorei essa mesa, está um charme. Eu sei que tem a assinatura da Roseli Vieira. Com certeza, a Roseli sempre muito caprichosa, né, é ímpar nos eventos que ela promove e organiza. Doutor, aproveitando, como que está lá o consultório? Está tudo indo muito bem, Anderson, graças a Deus. A gente tem uns consultórios, uns protocolos novos, protocolos corporais. A medicina estética evoluiu muito nos últimos dois anos para protocolos corporais. E os protocolos faciais a gente tem buscado cada vez mais que seja natural, uma naturalidade. Estamos agora no outono, o inverno vem aí, tem alguma dica? Isso, essa época é ótima para a gente fazer peeling, para a gente fazer laser, tratar de mancha, começar a fazer um planejamento corporal para o verão, porque já chega no verão com o corpo planejado e cuidado, né, para não fazer nada de última hora. Aliás, doutor, eu soube que me parece que você vai participar aí de alguns congressos esse mês? Isso, esse mês a agenda está bem atribulada. Tem o Congresso Latino-Americano de Dermatologia, que vai acontecer em Curitiba, que a gente vai participar. E também tem um evento de harmonização facial em São Paulo, em comemoração de um ano de um bicho estimulador com preenchedor, que é o Harmonica, que nós estamos gostando muito dos resultados dele. Que legal! E a hora que eu volto, eu quero saber dessas novidades todas. Pode deixar, vamos agendar para passar para você. Fica a dica então para vocês. Doutor, foi um prazer falar com você. Igualmente, Anderson, sempre um prazer, obrigado. E mais uma vez eu estou aqui, no espaço de eventos Olhos d'Água, para lembrar a vocês da importância de escolher um bom lugar para realizar qualquer tipo de evento e qualquer sonho. E hoje, falo com a Georgia Rios, que faz assessoria e cerimonial. Aliás, está produzindo uma festa linda aqui hoje. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu falar com você, participar aqui. Nós estamos aqui no Olhos d'Água, um espaço de eventos incrível na cidade de Franca. Está super bem localizado, cheio de diversidade de possibilidades de montagem. Inclusive, o evento que nós estamos montando hoje está bem atípico. É um casamento, inclusive. É um casamento. Fizemos uma cobertura de piscina, revestimento de paredes. Então, hoje é uma configuração totalmente diferente do que o espaço está acostumado. Mas o espaço permite essa flexibilidade, né? Então, vários ambientes, a forma clean que o espaço foi configurado, permite que possa ser realizado todo tipo de evento aqui. Desde casamento, em vários formatos diferentes, como corporativos, 15 anos, bodas. Todo tipo de evento aqui possibilita. Aliás, temos até, o evento está sendo construído, como a Georgia disse, na piscina e lá dentro do salão principal. Mas também podemos realizar eventos aqui nessa área externa. Toda campestida, com muito verde, com esse lago incrível, não é, Georgia? Exato. Aqui a gente ainda tem outra possibilidade pra explorar, né? Outras. A gente tem a possibilidade de fazer cerimônia tanto na área externa, quanto na própria área do lago. Também já foi feito. Fica incrível e dá super certo. Então, tem várias possibilidades de configurações, né? É um salão que, por mais que ele esteja... Que você tenha festa todo fim de semana, ele te dá a possibilidade de todo fim de semana realizar a festa de uma forma diferente. Que fique a cara do cliente. E isso é muito bacana, né? São pouquíssimos os salões que permitem isso. Aliás, o estacionamento também aqui é ótimo, não é? Estacionamento super amplo. Você tem a possibilidade de contratação ou não do valet. Muitas possibilidades aqui, né? A gente tem duas opções de hospedagem aqui do lado, dois hotéis. Não pega rodovia. Então, isso é outra comodidade pros convidados. Sim, o óleo d'água fica dentro de Franca. Não precisa pegar rodovia. Isso é incrível. Incrível, super bem localizado. Então, assim, além de um conforto, traz segurança também pro convidado, né? Porque o fato dele não pegar rodovia de madrugada é também um diferencial. Aliás, eu também, olha, sou apaixonado nesse verde, esse paisagismo todo que o óleo d'água oferece. Que aí ajuda a colaborar um pouquinho com todo o projeto de decoração também, não é, Georgia? Também, porque já é natural, né? Já está no espaço. Então, isso pode ser agregado ao projeto e só engrandece. Claro. E voltando à estrutura do óleo d'água interna, temos aqui esse hall de entrada maravilhoso. O salão, que aliás, a acústica, gente, é incrível. Pode... A banda pode estar tocando, o DJ pode estar tocando. Você consegue conversar e ouvir as pessoas. É como se fossem aquelas acústicas de teatro, não é, Georgia? Isso, isso. Dentro do salão, a área interna do salão, ela também proporciona várias coisas diferentes, né? Tem vários diferenciais que a gente pode destacar. A questão de já possuir palco, então é um custo a menos para o cliente. É um palco grande que te traz possibilidade de trazer vários tipos de atrações com várias configurações, desde uma banda menor até uma banda de estrutura maior. Isso já está aqui. A cozinha industrial, com todos os equipamentos, né? Todas as geladeiras para acomodar todas as bebidas. A questão dos fogões. Pias. Pias separadas para o buffet e para a empresa de bar trabalhar, que isso é super importante. Às vezes a gente não consegue essa estrutura, tem que fazer algumas adaptações. Nós temos aqui também a questão de banheiros separados para a equipe que está trabalhando, então a gente não colide com os convidados. Aliás, até a entrada. A entrada do pessoal que está trabalhando é separada. Entrada separada. A gente tem aqui algumas possibilidades de entrada, né? Você tem entrada separada para buffet, você tem entrada separada para o pessoal de música. Então, assim, é um salão realmente extremamente pensado e estruturado para atender e atender bem qualquer tipo de evento. Aliás, você citou os banheiros. É realmente um charme, gente. A parte. A parte. Tanto é o feminino, eles falam que é o banheiro de diva. Banheiro de diva. E olha que engraçado, né? O Olhos d'Água é super conhecido por conta dessa estrutura, desse banheiro maravilhoso. Acho que é o salão que tem o banheiro mais incrível, diga-se de passagem. Mas o banheiro masculino tem ganhado super destaque. Quando tem um evento aqui ou acompanha os eventos que tem na casa, mesmo quando eu não estou, eu vejo muitos homens fazendo selfie no banheiro masculino. Porque tem um espelhão também. Então, eu acho que isso ganhou uma proporção e um destaque até para o banheiro masculino. Os homens conseguiram também identificar esse diferencial, né? Certo. E vocês, inclusive, estão acompanhando através das imagens. Lembrando que está acontecendo uma montagem aqui hoje de um casamento com a assessoria da Georgia. E lembrando também da capacidade de pessoas. Parece que são 500 pessoas, Georgia. 500 pessoas. Tudo depende da configuração, né? Mas até 500 pessoas comporta. E esse evento que nós estamos realizando, né? Estamos aqui na montagem. Vai acontecer amanhã. A montagem de seis dias. Começamos aqui na segunda-feira. Olha, o pessoal está trabalhando. Exato. Então, estamos aqui desde segunda-feira, né? Hoje é o quinto dia de montagem, inclusive. Aliás, olha só. Quem assina o projeto de decoração hoje, aqui com a Georgia, é o Fabrício Roque, que é realmente sensacional. Dispensa comentários. Dispensa comentários, né? Há tantos anos o Fabrício está no mercado. Todo mundo já conhece. Ele é, na verdade, conhecido, né? Por executar esse tipo de projeto exclusivo, em parceria com as empresas de imobiliário do Center Festas, de Ribeirão Preto. Então, ele consegue, dentro dessa proposta, trazer um evento único para cada cliente, sem repetições. E podemos realizar aqui aqueles casamentos dos sonhos, aqueles casamentos que a gente só vê em novela, criar e, assim, soltar a imaginação e realizar aquele evento, aquela bolsa, aquele 15 anos que tanto sonhamos. Sim, sim. Aqui tudo é possível, né? Tudo é possível. São várias possibilidades. Se o cliente tem um time de profissionais certo, que comprou a ideia dele, dá para fazer qualquer projeto aqui no Olhos d'Água, dá para executar. Viram só? Não se esqueça. Está aí pensando em realizar um evento, uma festa, uma cerimônia, um evento corporativo? Venha aqui conhecer toda a estrutura que o espaço Olhos d'Água oferece. O telefone está aqui na tela, é só ligar e agendar e pode vir aqui, não tem problema. Aliás, Georgia, fala um pouquinho sobre a importância de ter uma assessoria, de ter um cerimonial, que, olha, gente, é tudo de bom, viu? É uma comodidade e também uma segurança para o cliente, né? Por quê? Eu falo que a principal razão, a gente parte do princípio que o cliente está executando aquele evento pela primeira vez, na maioria das vezes, né? É um sonho. É um sonho. Então, não é uma festa qualquer. Ele depositou toda a energia dele, todo o investimento dele naquilo. Quando você contrata uma assessoria desde o início do projeto, você consegue um direcionamento das melhores formas de contratar, como contratar, onde contratar. Então, o nosso trabalho, enquanto assessoria, nesse processo inicial, é justamente priorizar o sonho do cliente e colocar esse sonho em execução, desde que ele fique alinhado com a expectativa do cliente. Com os fornecedores também. Com os fornecedores também. Por quê? Quando o cliente começa a ver sozinho, ele começa a fazer tudo de forma muito aleatória, por falta de conhecimento técnico, né? Então, o direcionamento do cerimonial, ele é bem assertivo. Então, faz o cliente economizar tempo, dinheiro, esforços e, no final, a gente tem um resultado incrível, porque está todo mundo muito bem alinhado e sintonizado. Certo. E a Georgia Hills está há quanto tempo no mercado? Estou há 11 anos no mercado. Minha empresa nasceu em São Paulo. Eu sou de lá e viemos para a Franca há 7 anos. Aliás, o contato da Georgia também está aqui na tela. Tem Instagram também? Tem Instagram, Facebook e tudo. Que bom! Pode chamar. Pode, ó, entre em contato e tire todas as suas dúvidas também aqui com a Georgia. Então, Georgia, você indicaria para o pessoal que está nos assistindo agora o espaço Olhos d'Água? Sim, indicaria e indico, né? Já tenho essa parceria com Olhos d'Água. Desde quando eu vim para a Franca, foi uma casa que me acolheu de braços abertos. É uma casa que acolhe todos os profissionais de maneira imparcial e muito carinhosa. E eu indico muito, né? Tem muitos eventos aqui ao longo desse ano, ano que vem também. E estou sempre trazendo meus clientes para cá como opção. Aliás, quanto mais antecipar, melhor, né? Melhor. Melhor de datas, de profissionais. Sim. Por exemplo, no meu caso e no caso do Olhos d'Água, nós só realizamos um evento por fim de semana. Justamente para garantir essa exclusividade, né? Então, se você pensar que a gente tem uma festa que vai acontecer sábado e eu estou aqui no Olhos d'Água todos os dias. Desde segunda, eu não tenho como fazer um outro evento. Então, a gente trabalha com essa proposta. Tanto eu, quanto o Olhos d'Água, o Fabrício também, de exclusividade. Então, dentro dessa proposta de exclusividade, a gente tem uma agenda reduzida para atender bem todo mundo. Então, tem que correr mesmo. Jorge, foi um prazer em falar com você. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Você, sua equipe, todos os seus eventos aqui no Espaço Olhos d'Água. Obrigada, obrigada. Adorei falar com você. Que bom. E eu acabei de chegar aqui no melhor, irresistível e incomparável restaurante japonês Daniel Sanprime. E essa semana, estamos aqui na Unidade 1, que fica no Parque Franville. Vem comigo. E eu apresento para vocês a Tainá. Me conte uma coisa. O rodízio completo é também o mais pedido por aqui? Sim, Anderson. Tudo bem? É, realmente, o rodízio completo é o mais pedido, é o que o pessoal mais gosta, é o que o pessoal mais prefere mesmo. Inclusive, aqui a gente tem algumas peças do meu rodízio completo, tá? O caviar, o joie de caviar, o ebi de oi, tem o joie de polvo especial, o sashimi de atum, a gente trabalha com atum, polvo, camarão, caviar. A gente tem uma variedade muito grande, inclusive mais de 200 peças. Nossa, são muitas opções, dá para comer à vontade. E olha, esse inclusive, qual que é esse mesmo? Esse é o Fusso, Anderson. Eu amo, gente. É o meu preferido, é esse Fusso. Ele é maravilhoso. Que delícia. E, ó, além, é claro também, das opções dos sushis vegetarianos, não é? Sim, a gente trabalha com opções vegetarianas, para o pessoal também que não gosta da comida japonesa, não gosta muito do peixe, né, não gosta muito do cru. A gente tem as variedades também de carnes, né, carnes nobres, filé mignon e picanha, no rodízio completo, tudo à vontade, Anderson. Viram só? Fica a dica aí para vocês, então, rodízio completo, mais de 200 peças aqui na Unidade 1 do Daniel Sanprime, no Parque Franville, em Fran... Todos estão convidados, não estão? Todos, todos convidados. E essa casa é super agradável. Aliás, olha, tem espaço kids por aqui e é um ambiente também muito gostoso, não é, Tainá? Sim, é um ambiente familiar, é um ambiente muito gostoso. Tem um espaço kids para as crianças, para o pessoal que gosta de trazer os filhos, para ficar em paz, comer sossegado e vendo as crianças junto com o monitor. Vocês podem acompanhar as crianças na salinha. E os sushi nens, todos daqui, capricham tanto em cada peça que é recebido aqui, em sua mesa, de repente, não é? Sim, o pessoal super cuidadoso, os peixes, tudo a gente trabalha com produtos frescos, né, Anderson? Tudo muito bem, tudo muito bem feito, tudo muito bem elaborado. Até porque temos o acompanhamento de uma nutricionista que fica aqui, direto, não é? Sim, ela vem sempre para acompanhar com a qualidade, né, dos produtos que a gente usa. Ela sempre está de olho, sempre acompanhando aí com a gente. Muito bom. E é claro também que temos a opção do alacarte, né? Sim, a gente trabalha com alacartes combinados, tanto aqui quanto para viagem, né? As peças unitárias também, a gente trabalha com a possibilidade também do alacarte. Daniel San, gente, é tudo de bom. Quem já veio, sabe muito bem do que estou falando. Pode voltar, a casa é sua, não é, Tainá? Isso mesmo, Anderson. E para quem não conhece, estamos aguardando todos vocês por aqui. A Tainá e toda a equipe Daniel San. Lembrando, mais uma vez, dos dias de funcionamento e horário, Tainá. Sim, aqui na unidade 1, na Hugo Betarelo, a gente trabalha de terça a domingo, almoço das 11 da manhã às 3 da tarde e jantar das 18 às 23 horas, Anderson. Certo. E no cardápio também, temos opções em bebidas? Sim, gente, tem várias bebidas, drinks, água com gás, sem gás, várias bebidas aí para vocês escolherem. Que delícia! Vem para cá, Daniel San Prime, então, aqui no Parque Franville, em Franca. Lembrando também que você pode fazer aquele pedido super bacana através do site danielsanprime.com.br. E é só procurar aí. Vá no Daniel San Prime mais próximo de você. Lembrando que estamos na unidade 1, aqui em Franca. Temos o Drive-Thru, lá na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Teatro Municipal. E é uma outra unidade do Daniel San, de frente ao Franca Shopping, lá na Avenida Rio Amazonas, no Residencial Amazonas. E ainda em Ituberava, Orlândia e Ribeirão Preto. Tainá, foi um prazer em falar com você. Foi um prazer. E obrigado por nos receber mais uma vez aqui na Unidade 1. Fico feliz, Anderson. Uma boa noite. Não se esqueça, Daniel San Prime, o melhor da comida japonesa. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Estamos aqui mais uma vez para falar com a querida Fernanda. E essa semana parece que vamos dar um destaque especial aí para algumas das especialidades médicas que a Benevida oferece, não é, Fernanda? Isso, Anderson. Hoje a gente vai falar da cardiologia, que a gente está com uma campanha aí nesse mês de maio. Porque a gente sabe que no inverno as doenças cardiovasculares, elas aumentam, né, por conta do frio. Então, pensando nisso, a gente está propondo aí, né, para vocês fazerem uma avaliação cardiológica completa com os nossos médicos aqui, sensacionais. E aí passa pela consulta, já faz o eletrocardiograma, se precisar de exames complementares, como o ecocardiograma, também a gente tem. Então, tudo para você sair com o seu coração, assim, ó, tinindo para passar esse inverno tranquilamente. Isso é bom, acho que eu vou fazer, hein, Fernanda. Então, é importante também fazer, Anderson, como prevenção, né, não só as pessoas que já têm problemas de coração, que já têm a pressão alta, alguma coisa assim, mas justamente também para fazer uma prevenção, né, a gente tem que cuidar do nosso coração para a gente não ter problema, gente, porque é muito sério, né, infarto é muito sério, né, Então, vamos cuidar, ter uma alimentação regrada e fazer tudo aqui pela Benevida Saúde. E é do nada, hein? Do nada. Do nada. Medo. Mas lembrando que temos aqui também outras especialidades médicas, inclusive tem check-up aqui, aqueles exames preventivos que eu posso fazer total? Temos, temos tudo aí. Tanto assim, na área cardiológica também, a gente tem, né, o check-up cardiológico. E tem um check-up que o clínico geral pode passar para você também, na consulta, e isso é muito importante, fazer uma consulta médica e fazer os exames que o médico prescreve, né, porque depois ele vai olhar e ele vai te explicar por que o seu colesterol está alterado, né, o que você precisa fazer. Então, tudo assim, ó, com o médico olhando e fazendo a solicitação dos exames necessários, isso é muito importante. E qual que é a vantagem Benevida? Seria na agilidade das consultas, quando o cliente chega aqui e marca? Seria isso, Fernanda? Não só a agilidade, né, porque a agilidade já é a nossa marca registrada, você sabe, né? Porque quando a gente procura médico, a gente quer rapidez, é porque estamos precisando, né, Fernanda? Isso, então, assim, aqui a agilidade da Benevida já é a nossa marca registrada. E a outra vantagem é que os nossos médicos são médicos exclusivos, são especialistas, você vai passar pelo cardiologista renomado na cidade de Franca, com total segurança. Viram só? E como faz, Fernanda, para agendar uma consulta, um exame? Muito simples. A gente tem, né, o atendimento presencial aqui, com estacionamento próprio em frente à Benevida, aqui perto da, no coração mesmo da cidade de Franca, né, e você pode vir aqui e fazer a solicitação de agendamento. Ou pode ser por telefone também, o nosso 3403-4313, ou se você é daqueles que não gostam de telefone, quer resolver tudo pelo WhatsApp, só mandar uma mensagem no 999-71-1313, que a gente vai passar para você o nosso corpo clínico, o dia que tem a consulta com o médico dentro daquela semana, que isso a gente prioriza também o atendimento dentro da semana que o paciente solicita. Se precisar de algum exame complementar, quiser algum orçamento, a gente também passa pelo WhatsApp. Então, é muito simples. Lembrando que temos exames aqui a partir de quanto, Fernanda? A partir de R$ 10,00, gente. Tem que cuidar da saúde, porque, assim, ó, é muito importante. Às vezes, um exame, um simples exame, ele vai dar uma certeza para o médico daquilo que você tem, né? E R$ 10,00, gente, nossa senhora, né? E é rápido. Aí fala assim, ó, não tem R$ 10,00. Gente, a gente divide no cartão. Os R$ 10,00. Mas não passe apertado. Façam os exames. Fernanda, e aproveitando que estamos aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da BenexCard. O que é? BenexCard é um cartão, né, de vantagens da Benevida, que ele propõe para os usuários toda a estrutura da Benevida Saúde com preço menor, né? E, além disso, ele tem outras vantagens também. Então, você vai estar coberto não só na área da saúde, mas você vai ter desconto no gás de cozinha, tem desconto em loja de fralda, loja de brinquedo, em roupa, faculdade, internet, né? Com quatro, nossa parceira, parceirona também do Anderson Pinheiro, né? Então, assim, a gente está trazendo grandes empresas para trazer também para o nosso cliente tudo que tem de melhor e para ele ter vantagens toda vez que ele for sair de casa para gastar com alguma coisa. E como faz o pessoal que está nos assistindo aqui agora ter o BenexCard? Para entrar em contato com o Benex, é só ligar no 99266 5522. Esse é o nosso WhatsApp, né, do Benex. Pode pedir todas as informações também que a gente tenha a equipe disponível para te atender. E para as empresas que quiserem entrar também, ser parceiro do BenexCard, estamos abertos também. Isso, a gente está tendo muita procura realmente de empresas, né, para proporcionar para os funcionários esse cartão de desconto maravilhoso, né? Porque é, e assim, o custo também não é elevado, sabe? É um custo que dá para pagar e que você tem efetivamente descontos. Então, você vai num credenciado nosso, um parceiro do Benex, ele vai, por exemplo, ah, é 100, pelo Benex ele já vai, você vai mostrar o cartão, ele vai falar, não, pelo Benex, eu vou te dar um desconto agora, é desconto real. E o descontinho é sempre tudo de bom, né? Claro, gente, você economiza no gasto, você economiza na fralda, depois, é, depois você vai comprar alguma coisa, né, você vai reverter isso para você, né, para a sua família. Prazer em falar com você. Prazer sempre meu. Um beijo. Então, olha, venha você também para a Benevida Saúde com o BenexCard. Somos movidos pelo calor. O calor humano que une e nos conforta. Nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a ViaSol Energia Solar. Uma empresa genuinamente francana, que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. ViaSol, uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar. Aquecendo todo o Brasil. E nós estamos aqui na rotisseria Fogo Vivo, aqui na Avenida Elisa Verzola Gozuem. E ao meu lado está o querido amigo Carlos, pois por aqui também funciona o nosso forno. Gente que prepara aquelas pizzas deliciosas, não é isso? Boa tarde Anderson, você e a sua equipe, sempre bem-vindo nos nossos negócios. E hoje nós estamos aqui para falar das nossas pizzas. Então o nosso forno agora no delivery, né? E com pizzas deliciosas, maravilhosas, todos os dias. Olha isso, e aliás, rola promoção de segunda-feira a domingo, todos os dias. Você pode vir até aqui, retirar a pizza, ou se não, pedir a pizza. Aliás, a entrega é gratuita aí na sua casa. E me parece que através do aplicativo, Carlos, ainda tem 20% de desconto. É isso mesmo, Anderson. Assim, nós estamos aqui fazendo a maior ginástica para atender bem o cliente, né? Para surpreender o cliente com as nossas pizzas, com a qualidade das nossas pizzas e também com as nossas promoções, né? E também fizemos uma reengenharia aqui nos nossos custos sem baixar a qualidade, viu Anderson? Só tudo de primeira qualidade, ingredientes de primeira qualidade. E pizzas a partir de R$ 39,90. Preço muito bom. E inclusive, como é por R$ 39,90 você falou, a partir, né? Mas todo dia tem um brinde, tem uma promoção, tem alguma coisa diferente que você pode acompanhar. Aliás, pelo Instagram, adoro nosso forno. Todo dia eles vão postar por lá. E é imperdível. Aliás, gente, já começa aí a seguir, já grava aí o aplicativo nosso forno, que tem tudo lá, não é, Carlos? Todas as informações. Todas as informações do nosso aplicativo. E além do que nós falamos aqui também, gostaria de frisar a nossa entrega grátis, né, Anderson? Final de semana, você está em casa e não vai pagar nada na entrega, né? Eu acho que isso é um belo de um atrativo para voltar a experimentar as nossas pizzas, né? Claro, aliás, a qualidade das pizzas, nosso forno dispensa comentários. Aliás, olha só, prepararam uma aqui. Gente, é porque vocês não conseguem sentir o cheiro. Mas está muito bom. Carlos, qual é o recheio, o sabor dessa pizza aqui? Anderson, essa é a famosa picadilly. Ela vem com azeitona picada, rolinhos de presunto com requeijão, mussarela de primeira qualidade, palmito e ingredientes, assim, tudo de primeira qualidade. A nossa farinha é uma farinha diferenciada, a nossa mussarela é uma mussarela diferenciada. Tudo para surpreender o nosso cliente. E a borda? Borda, você pode estar pedindo borda recheada. A gente pode rechear com mussarela, pode rechear com requeijão, dependendo do gosto do cliente. E eu adorei o tamanho. É realmente um tamanho família. Dá para comer todo mundo. Anderson, oito fatias, assim, bem farta, né? E, com certeza, vai atender as necessidades de uma família. Já é o ideal para uma família. Deliciosa! Olha, então não se esqueça, pizzas Nosso Forno, você pode retirar aqui na rotisseria do Grupo Fogo Vivo, que fica na Elisa Verzola Gozuem, ou se não pedir, através desse aplicativo que está aqui na tela. Tem o telefone, tem o WhatsApp, tem tudo por aqui. E não deixe de seguir, adoro Nosso Forno, que as promoções de segunda-feira a domingo estão todas por lá. Carlos, obrigado mais uma vez, está falando com a gente. E parabéns aí por mais uma iniciativa. E aí colaborando com todos, para que todos possam aí degustar de uma boa pizza na nossa Franca. Com certeza, estamos aqui para bem atender os nossos clientes, atender o nosso pessoal de Franca, tão querido. E você e sua equipe é bem-vindo sempre. As portas estão abertas da empresa para que vocês estejam sempre presentes aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a você. E olha, não se esqueça, pizza é Nosso Forno. E essa semana nós viemos visitar a Nave Mãe, Magazine Luiza, no centro de Franca, que tem como gerente meu amigo Luciano Marques. Com certeza, e sempre tem novidade aqui para vocês, não é? Com certeza, Anderson. Muito bem-vindo aqui à Nave Mãe. É um prazer enorme. E nós estamos num setor que está muito colorido, maravilhoso, porque nós estamos aí no outono, chegando no inverno, que vai vir com tudo esse ano. E chegou coleção nova. Então, o pessoal que vai se preparar aí para expor, para as festas, tem muita coisa legal. Chegou jaquetas, blusas de couro, saias, enfim, uma infinidade de produtos super legais nos três setores. Nós temos no feminino, masculino e infantil, tá bom? Luciano, e a numeração? Bom, a numeração sem limites, tá? Então, a gente tem para todos os tamanhos e uma variedade enorme, né? Além da moda Magalu, nós temos também o Vista Magalu, que é uma moda super inclusiva, super legal, né? Bem descontraída mesmo. E muita novidade. E o legal é que todo o setor de moda está em até dez vezes no cartão Luísa. Então, é hora de aproveitar. E a única loja em Franca que tem confecção do Magazine Luísa. Não só em Franca, no Brasil, no Brasil, viu Anderson? É a única loja que tem, né? E a gente adora esse setor, porque vem lá das raízes da tia Luísa, né? Com as irmãs dela que criaram esse setor maravilhoso. E a gente está aqui sempre inovando e trazendo novidades. Eu quero dar uma dica também para quem ainda não tem um cartão Luísa. É só vir até a loja CPFRG na mão, procurar um dos nossos vendedores. O cartão é digitado, a proposta é digitada na hora. Três minutos, aprovado, é cartão na mão. E eu tenho cartão e me salva tanto. Isso é muito bom. E agora o cartão, ele vem com a bandeira internacional, né? Então, melhor ainda. Luciano, aproveitando, passou o dia das mães já, claro. Mas a mamãe que ficou sem presente, nós estamos por aqui. Ainda dá tempo de agradar aí a mamãe, não dá? Ah, sim, olha. E nós vamos lançar o seguinte, então. 10% de desconto para quem vir aqui. Pode procurar os vendedores e falar, olha, eu quero o cupom de desconto. Para aproveitar, né? Passou o dia das mães, mas ofertas não acabam, né? Válido para todos os setores. Todos os setores. É, de moda, tá? Todos os setores de moda. Nos três setores, pode aproveitar com os 10%. Certo. E lá nos eletrônicos, tem alguma coisa lá para a gente? Ah, lá tem tudo, né? Gente, a linha, né? O iPhone, que é o sonho de consumo. As TVs de telas grandes. Foi até legal você puxar esse assunto, porque a gente está com uma rebaixa que vai até o dia 30, até o final desse mês, com rebaixa de grandes telas. Então, as telas de 50 polegadas até a 85 polegadas, vai ter descontos incríveis mesmo, de verdade. E a gente tem os combos da Samsung, né? Você comprando uma TV de 75, 65 ou 85, você vai levar uma de 32. Olha que legal, hein? Bom, hein? Imperdível. E aos sábados, continua animado por aqui? Sábados, todos os sábados até as 15 horas. Todos os dias, até as 18, e você sabe que de sábado é um evento aqui, né? É caputina, é pipoca, é degustação, é uma festa. E o cafezinho da Tia Luísa, lógico. Que bom, olha, prazer estar com você mais uma vez. Prazer é todo meu, Anderson. É isso aí, venha para o Magazine Luiza. Vem! Infelizmente, o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de me despedir, não se esqueça que vem aí a grande festa. São os 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023, que vai acontecer no dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. Em breve, mais informações. E você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal oficial no YouTube. Basta entrar lá na plataforma e digitar Anderson Pinheiro Oficial. Entrando na página, clique em inscrever e no joinha. Pois sempre que o nosso programa inércio entrar no E, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores e também a minha coluna social, que é publicada às quartas-feiras e aos domingos. Então, acesse o seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br. E para você, que quiser entrar em contato com a produção do nosso programa, o nosso telefone, que também é o WhatsApp, é o 999-66-1573. Ou, se não, você pode me mandar um e-mail para o meu endereço eletrônico, que é o anderson.estilap.com.br. Um grande abraço a todos. Meu muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, a partir das 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Um grande abraço a todos. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia